Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Todo mundo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nono ano de inglês, ok? Hoje nós vamos continuar no capítulo 3 ainda, nossas últimas aulas do capítulo 3, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos dar continuidade na questão das linking words, ok? E nós vamos trabalhar hoje dois conteúdos, o Your Turn, que a gente vai praticar um pouquinho o linking words, tá bom? Então esse é o nosso primeiro conteúdo. E hoje a gente então tá trabalhando a página 13, a princípio, tá? E eu trouxe aqui o livro pra gente fazer junto. Então lembra o que é que já foi feito? Nós fizemos essa atividade aqui que nós tínhamos que classificar, não é? Essas palavrinhas aqui dentro desses grupinhos aqui, tá bom? Então, que nem eu mostrei lá naquele slide da aula passada e tudo mais. Tá? Então agora, aqui no Your Turn, a gente tem o que nós precisamos fazer na primeira questão. Choose the best option to complete each of the following sentences. Então nós temos seis sentences, we have six sentences, right? And you have to complete them, ok? Using some connectives, some linking words. Ok? Então, primeiro. The first one. An actor shouldn't have to pose for a paparazzi. He doesn't want so. Então, ó, o que é que a frase quer falar? Se o ator não quisesse parar pra posar pra um paparazzi, né? Blá, 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 blá. Ele não queria, né? Caso, é... ele não queira. Então o que é que a gente vai usar? A gente tem duas opções aí. Vamos ver quais são. Nós temos o if, que significa se, ou então a gente tem o sou, que vai dar uma consequência, né? Então, qual seria? O que é que vocês acham aí? O ator, ele não deveria pousar, né? Pra um paparazzi. Consequentemente, seria o sou, que tá aí, o mouse tá em cima. He doesn't want to, ou seja, consequentemente ele não queira. Ou, o ator, um ator, uma atriz, né? Não deveria pousar pra paparazzi, se ele não quisesse. Qual das duas faz mais sentido? O que é que vocês acham? Bom, se vocês disseram o if, vocês acertaram. Tá bom? Então, presta atenção o que é que a gente tem que fazer aí. Livro do lado, a gente vai fazer junto essa aqui, tá bom? Continuando aí, pessoal. Então, a letra B. I don't like this magazine. I bought a cop anyway. They published an article about my favorite singer. Hum... Então, ele não gosta da revista, né? Ele comprou mesmo assim. Então, a primeira parte fala que ele não gosta da revista, né? Essa partezinha aqui. Eu não gosto dessa revista. Essa outra diz assim. Eu comprei mesmo assim, né? E essa última aqui. They published an article about my favorite singer. Então, eles publicaram um artigo sobre o meu cantor favorito. E aí? Vamos ver aí as opções que nós temos. Na letra B, nós temos a opção do but e do because. Beleza. O but vai dizer porém, né? O sentido de porém aí. O because, ele vai dar uma explicação. Então, ele é algo explicativo. Qual das duas aí vocês acham que se encaixa melhor? Seria o but ou because? Então, presta atenção. I don't like this magazine. Por que eu comprei uma cópia? Eu não gosto dessa revista. Por que eu comprei uma cópia mesmo assim? Ou porém eu comprei uma cópia mesmo assim? Qual das duas faz mais sentido? Vai pensando aí enquanto a gente vê aqui as opções que nós temos na segunda. Na segunda, né? A gente tem but e because de novo. They published an article about my favorite singer. Então, eu vou dizer o quê? But, they published an article about my favorite singer. Ou seja, que eles publicaram um artigo sobre o meu cantor favorito. Eu tô dizendo. Porém, eles publicaram um artigo sobre o meu cantor favorito. Eu tô explicando o porquê de eu ter comprado. O que vocês acham? Pensem rapidinho. Bom, então vamos lá. Três segundos aí pra vocês pensarem. Vamos lá, pessoal. Então, ó. I don't like this magazine. But, I bought a copy anyway. Because they published an article about my favorite singer. Então, olha aí que legal. Olha que interessante aí. Então, né? Eu não gosto dessa revista. Mas mesmo assim eu comprei uma cópia dela. Por quê? Eles publicaram um artigo sobre o meu cantor favorito. Então, a pessoa foi levada a comprar por esse motivo. A letra C fala Gossip Magazines. Então, aquelas revistas de fofoca. Né? Me diz aí. Pensa aí numa revista de fofoca que vocês conhecem. Diz aí pra mim. Opa! Então, tabloids print many photos of famous people. Então, o que é que nós temos aí? Nessa aí, nós temos o seguinte. Nós vamos ter o as well as, que ele vai dar o significado de assim como, né? Ou o weather. Tá? Aqui o weather, ele vai dar o sentido de alternativa. Então, qual é a ideia que a gente tem? Gossip Magazines. As well as. Assim como tabloids. Né? Então, as revistas de fofoca. Assim como os tabloids. Imprimem, né? Copiam muitas fotos de pessoas famosas. Ou, eu vou dar a ideia do weather, que é uma alternativa. As Gossip Magazines. Opção 1. Weather. Tabloids. Opção 2. Então, ou as Gossip Magazines, né? Ou os tabloids. Vamos colocar assim, pra gente entender melhor, quando a gente quer falar de alternativas, né? Então, uma ou outra, né? Imprime aí muitas fotos de pessoas famosas. O que é que vocês acham? Qual é que faria mais sentido? Eu dizer que é uma alternativa, uma ou a outra? Ou eu dizer que é assim como? Se você disse assim como, as well as, então você marcou certinho. Tá bom? Letra D. A letra D. A letra D vai falar assim. Tabloids are a form of entertainment. Né? Então, o que é que eu quero saber? Que os tabloids são uma forma de entretenimento. Né? É isso que a frase tá falando. E aí, eu vou ter duas opções. Eu vou ter uma linking word que vai enfatizar ou uma linking word que vai dar uma causa, né? Que dá uma situação, uma opção, tá? Que é o caso do encase. Então, dá uma condição, né? Vamos tentar analisar a frase sem a linking word. Tabloids are a form of entertainment. Então, o que é que a gente pode concluir aí? Que a gente consegue, né, pessoal? Sem a linking word ter o sentido completo da frase. Então, eu não vou expressar aqui uma condição, né? Eu não posso dizer assim. Os tabloids são uma condição, uma forma de entretenimento. Não dá. Não faz sentido, né? Então, eu uso pra enfatizar. Tabloids are indeed a form of entertainment. E é engraçado a gente ter o indeed aqui, pessoal. Por quê? O indeed, ele é muito utilizado. Então, ele é utilizado quando ele quer dar uma ênfase ou quando nós queremos concordar com a pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa chega e fala assim, Ah, o time tal é o melhor time do mundo. Aí eu quero concordar, posso falar indeed. Então, olha que legal. É uma forma também que nós temos de fazer a concordância, né? De concordar com a pessoa. Dando ênfase praquilo que a pessoa fala. Tá? E quando nós usamos no meio da frase, muito mais. Não, os tabloids são uma forma de entretenimento. É como se eu falasse assim, os tabloids são realmente uma forma de entretenimento. Tudo bem? A letra E. Nós temos aí duas opções, né? Blá, 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 blá. Magazines and e-zines are a good way to keep up with celebrities. Então, qual das duas aí nós podemos colocar? O que vocês acham? On the whole, né? Ou while. Lembra? While dá o sentido de enquanto, né? Então, lembra lá da aula de português? O enquanto? Pois é. É o nosso while, tá? O on the whole, ele vai dar a ideia de um resumo. O summarizing, né? Então, qual vocês acham aí que é? On the whole, né? Então, assim, resumindo. Revistas e revistas digitais, né? São uma boa forma de estar em contato com as celebridades. Ou enquanto revistas e as revistas físicas e as revistas digitais são uma boa forma de estar em contato com as celebridades. Não fez nem sentido, né? A gente colocar um enquanto, é. Então, on the whole. Ou seja, que eu tô... É como se fosse já aquele finalzinho da frase onde eu já tô só complementando. Beleza? Letra F. Mary doesn't like celebrity culture. She never buys gossip magazines. Então, tem uma causa e uma consequência? Seria isso? O que vocês acham aí? Então, eu tenho o also, né? Que dá uma... É... Uma adição, né? O also vai trazer pra gente a ideia de adição. E eu tenho o therefore. Que me traz a ideia de uma causa ou um efeito, né? Então, o que vocês acham? A Mary, ela não gosta dessa cultura de celebridades, né? Além disso, ela nunca compra revistas de fofoca? Ou, por causa disso, né? Como uma causa, ela nunca compra revistas de fofoca. O que vocês acham? Bom, eu, né? Eu vou colocar o therefore. Porque faz mais sentido, né? Dizer justamente que a gente tem aí uma consequência, né? Uma causa... Uma relação de causa e efeito. Tá bom? Então, por causa disso, eu prefiro colocar o therefore. Tá, gente? A number two. Complete the sentences with an appropriate link in words. The information in parentheses may help you. Some facts about celebrity and paparazzi. Então, é disso que nós vamos falar aí, né? Então, o que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Essa atividade, a gente precisa fazer ela, né? Nós precisamos que ela seja feita com o livro aberto, com a página 13 de um lado e a página 12 do outro. Pra que nós possamos consultar aquela tabelinha que nós temos aqui em cima, né? E que vocês já preencheram. Então, ou então, quem copiou no caderno, né? Pegar lá o que copiou no caderno daquela aula anterior que a gente fez, só sobre link in words, onde eu vim explicando cada uma delas. Tudo bem? Então, ó. The most wanted celebrity pictures include babies. Aí a gente vai trazer a ideia de addition, ou seja, de algo que a gente quer acrescentar. Couples. Quais são os grupos aí de palavras de addition que nós temos? Então, olha lá na página 12. Então, tem and, as well as, also, né? E aí quem acrescentou, o besides. Então, qual é que seria aí? Tem outras também lá, né, pessoal? Naquela página que eu mandei pra vocês, naquele slide da aula passada, tá bom? Então, se quiser voltar lá pra dar uma olhadinha também, é interessante, tá, gente? Então, ó. A gente pode colocar and, pode colocar as well as, né? Also couples, também, besides couples. Um pode, porque vai dar a ideia de que você tá acrescentando, né? De que você tá colocando mais um. Mas, na minha opinião, fica estranha. Eu, pra mim, a frase ficou estranha. Tá certo? Fica certo, mas a frase fica estranha. Então, eu ficaria aí com as opções do and e do as well as, ok? Seriam as duas opções aí que eu colocaria, tá? Vou voltar aqui em cima porque eu não consigo digitar aqui. Seriam essas duas opções aqui, ó. And, as well as. Vou até dar um... Cadê, 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 cadê? Não tô conseguindo dar o highlight aqui. Vou copiar. Tá? Vou trazer pra cá. Ah, não. Eu só vou conseguir digitar, gente. Então, tranquilo, pessoal. Então, né? Continuando aqui. Tá? Então, lembra que aqui, ó. É o and e o as well as, ok? Olha a de baixo. A de baixo, nós estamos falando de paparazzi. Meio a nós celebrities, né? Então, essa aqui é um pouco maior. Nós temos duas, né? Então, primeiro a gente tem uma de contraste e a outra de adição. Então, vamos olhar aqui primeiro. Porque, além de nós encaixarmos a linking word, ela precisa fazer sentido, tá? Não é porque é uma linking word de contraste que eu posso colocar qualquer uma. Às vezes, fica estranho. Tem linking word que prefere vir na frente, que a frase vai fazer mais sentido se ela vier no início do que se ela vier no meio. Então, a gente precisa deslocar. Então, tudo isso a gente tem também que refletir, tá bom? Então, por exemplo, o although é uma linking word, né? Que ela gosta muito de vir na frente, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Eu vou mostrar um pouquinho sobre ela pra vocês, tá bom? Então, me lembra disso aí, pessoal. Até o fim da aula hoje eu vou lembrar pra vocês, tá? Então, ó. Continuando aqui. Então, nós vamos falar de contraste. Hmm, contraste, então, é aquele terceiro quadrinho de cima lá do livro, né? E aí nós temos but, while, instead of, however, né? Então, but, vamos ver aqui. O que é que fica melhor? Paparazzi, may annoy celebrities. But, they can, however, they can. Hmm, instead of, they can. Hmm, while, they can. Hmm. Vamos dar uma olhada no de baixo pra ver se a gente consegue fazer o sentido da frase ficar legal. Aí a gente volta pra ver, né? Vão pensando aí comigo também. O que é que vocês acham, tá, gente? Não sou só eu, não. Pensa aí também em vocês. Então, bora lá. Ah, e a outra eu vou usar uma de adição. Então, a adição eu já sei que é o and, o as, o as, o as, o also e o besides. Hmm. And help them stay on the media. Hmm. Faz sentido, mas eu acho que ainda a gente consegue deixar melhor. Além de ajudar. Also. Então, eu acho que a frase fica legal assim, ó. Acho que fica interessante aí a gente encontra as linking words que melhor se encaixam aí. Na segunda seria o but e o however. Nesse primeiro espaço aqui. Que aqui expressa contraste, tá? Então a frase ficaria assim. Paparazzi, may annoy celebrities. But, they can also help them stay on the media. Então, olha aí o que a frase fala. O paparazzi, né? Ele pode realmente ali perturbar as celebridades. Porém, né? Ele também, ele pode, they can, you also, também, ajudá-los a continuar ali na mídia, na fama. Tudo bem? Então aí temos outra atividade, outros linking words que a gente pode usar. Tudo bem, pessoal? Vamos pra debaixo. Celebrities sometimes call the police. Opa, a gente vai usar uma condição aqui agora. Então, qual é, onde é que tá a condição aqui na página 12? É a primeira da segunda linha. Então, o primeiro quadradinho lá do lado esquerdo da segunda linha. If, in case e unless. Então, condition, they are chased by a paparazzi. Unless they are chased by a paparazzi. Não, não fica legal unless, porque unless vai dizer que a menos que eles sejam seguidos por um paparazzi. Então não vai ficar interessante. Então a gente pode colocar if, né? Celebrities sometimes call the police. If, they are chased by a paparazzi. Então, se eles são seguidos por paparazzi, né? Ou assediados, ou perturbados, e tudo mais. Ou, in case, they are chased by a paparazzi. Então também é outra aí que a gente pode colocar. Entendeu? Então aqui nós podemos utilizar essas duas. Tá bom? Nós podemos utilizar o if e o in case. Nessa daqui. Tá bom? Agora nós vamos fazer aqui a de baixo. Many actors and singers. Então, many actors and singers hire security staff. Então, costumam contratar segurança, né? They hire security staff. Blá, 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 blá. A gente vai usar uma de cause effect. Paparazzi can't get near them. Então os paparazzi não podem chegar perto deles, né? Das celebridades. Então o que nós temos aí? Vamos ver. Cause effect é a segunda, o segundo quadradinho da fileira de cima, né? Então aqui onde tem because, therefore e soul. Então eu acho que aqui o que fica mais interessante, né? É o soul, que dá justamente um outro efeito, né? Então, muitos atores e cantores costumam contratam equipe de segurança, né? Assim, como consequência, né? Por causa, para que os paparazzi não cheguem perto deles, né? Então, o soul melhor se encaixa, mas a gente também pode usar o therefore, né? Então o therefore também encaixa aí. Fica interessante também o uso do therefore, tudo bem? E agora a última frase que nós temos aí, né? Ah, não, desculpa. Não, tá certo. E aí agora nós temos essa aqui. Some paparazzi try to befriend celebrities, né? Contrast. Aggressively stalking them. Então, né? A gente tem aí, ó, o contraste, ou seja, ideias opostas, né? Então, o comum é o quê? É o paparazzi ser agressivo, né? Ficar ali naquele stalking, ou seja, seguindo, né? Perseguindo. Lembra do stalker? Ah, você é um stalker, que a gente fala no Instagram. É justamente aquela pessoa que quando a gente está stalking, a gente está fazendo o quê? Vendo a vida da pessoa, entrando ali na privacidade da pessoa. Tá? Então, isso que é o stalking. Então, o que a gente pode colocar aqui? Some paparazzi try to befriend celebrities, né? Então, eles tentam ali ter uma pegada amigável com as celebridades. Contraste. Então, contraste a gente vai ver, nós veremos, que é a terceira. Tá lá do ladinho de cause e effect. Então, a gente pode usar but, while, instead of, or however. Hum, ó, então, but, aggressively stalking them. Então, alguns paparazzi tentam ser amigáveis com as celebridades, mas, ou porém, Ah, são, são agressivos, né? São stalkers agressivos ali, seguem, os seguem agressivos? Não, a gente está mostrando contraste. Então, uma ideia oposta, o but não vai encaixar legal. O que a gente pode usar aí é o instead of, ao invés de, né? Então, alguns paparazzi tentam ser amigáveis com as celebridades, ao invés de, né? Segui-los ali agressivamente. Tudo bem? E aí, o summarizing, que é a última que nós temos aí, nós temos o to sum up, in summary, e on the whole, né? E em short. Então, it's an endless hate love relationship. Então, ó, pra terminar, né? Pra concluir essa parte, o que ela está falando aí? Então, in summary, né? Ou to sum up, tá? A gente pode usar essas duas e a gente encontra essas duas. É a primeira coluninha logo, perdão, é o primeiro quadradinho da linha de cima, lá no lado esquerdo, tá? Então, a gente pode usar, inclusive, o in short e o on the whole também, né? Então, todas essas aí, elas vão significar exatamente o fim, né? Vamos colocar assim, entre aspas, o fim, né? O suma, em resumo, o em suma, tudo bem? Então, a gente percebe. O que a gente conseguiu concluir aqui? Não é que todas as... os linking words de adição, eu vou conseguir colocá-los, né? Às vezes, eu preciso entender o sentido da minha frase pra conseguir colocar. Pra conseguir colocar o correto. Se eu colocar um que não se encaixe bem, vai fazer sentido? Fica estranho. Pode ser que a comunicação seja feita. Presta atenção que eu estou falando. Pode ser, tá? Mas a gente tem que seguir ali o que é mais certinho, né? O mais bonitinho pra tentar a frase fazer sentido, tá? Então, só pra gente pensar isso aí também. Beleza, pessoal? To sum up the class. Então, já estamos chegando aqui no encerramento da aula. So, let's sum up the class. Olha que legal. Então, nós temos aqui Choose the type of advertisement according to the corresponding pictures. Então, nós temos aqui quatro figurinhas, né? E aí... Quatro não, perdão. Nós temos seis figurinhas. E aí, eu quero que vocês me digam o que cada uma dessas figurinhas corresponde. Então, a primeira aqui é essa aqui. O que é esse papelzinho? Como é que nós podemos chamá-lo? Billboard, Flyer, Radio Spot, TV Commercial, Web Banner, or Vital Marketing? O que seria essa aí? Bom, é uma palavra, né? Nós vamos usar aqui uma palavra, pessoal, que inclusive ela é muito comum até mesmo no português na parte do pessoal da mídia, do pessoal do design, né? Dos designers gráficos. Eles usam muito a palavra Flyer, que é esse papelzinho aqui, ó. Esse panfletinho, né? Nós costumamos chamá-lo de Flyer. Beleza. Analisando essa segunda imagem aqui, do Buy One Get Two. O que seria isso aí? Então, a gente está no carro, né? Aí, os pais de vocês, se vocês andam com os pais, costumam ouvir rádio, de vez em quando aparecem algumas situações na rádio, algumas propagandas, né? Algumas... Como é que nós falamos? Alguns Radio Spots, ou seja, algumas... Algumas propagandas mesmo de rádio, que entram assim, olha, agora se você ligar aqui para a rádio fulana de tal, você vai conseguir comprar uma caixa de leite, uma caixa com duas leites e ganhar outra de graça, por exemplo, né? Bem legal assim o exemplo. Então, a gente também tem, né? Isso aí, que seriam os Radio Spots. São essas ads, né? Essas propagandas que a gente tem na rádio. Tudo bem? Aqui, ó. Um celular na mão. Presta atenção. Um celular na mão. Imagina essa cena. Quem é que gosta de assistir vídeo no canalzinho aí no YouTube, né? Nós estamos bem assistindo vídeo no YouTube, e aí, daqui a pouco, o vídeo para. E o que que acontece? Aparece um ad, né? Então, como é que nós chamamos? Ou então, se a gente acessa algum outro site aí na internet, né? E aí, daqui a pouco, começa a aparecer um monte de pop-ups, né? Que é quando a gente fala essas telas que aparecem na frente. Por exemplo, se eu vier aqui para o meio, né? Imagina aí que eu apareci no meio da tela. Eu virei um pop-up, tá? Então, porque eu estou aparecendo na frente de tudo. É um pop-up que a gente chama. Vou voltar aqui para o meu ladinho. Então, nessa aqui, nós temos o quê? O viral marketing. Viral no sentido de vírus? Não, no sentido de que aquela informação, aquele marketing, que ele é disparado, né? Então, aquele marketing disparado para todo mundo. Os virais, né? Então, de vez em quando as empresas lançam aquelas promoções e são virais. Ou seja, para aquela hora ali, todo mundo pega, né? Quem é que gosta de TikTok? Quem é que gosta desses outros canais? Ah, o vídeo viralizou. Viralizou, né? Justamente porque viralizou. Porque muita gente passou a assistir. E o viral marketing é justamente isso. É nós tentarmos enviar uma informação, né? Nós enviarmos uma promoção para um grande número de pessoas. E aí, isso finda sendo um viral. Vamos colocar assim. E essa aqui, o que seria isso aqui? Ah, Tite, ele é outdoor. Isso aí é fácil, né? Nós falamos outdoor. Nós falamos outdoor em português, pessoal. Tá? Presta atenção. Em português é outdoor. Tá? Em inglês, nós vamos chamar de billboard. Outdoor, em inglês, significa estar fora de um teto. Ou seja, fora das portas, a grosso modo falando. Né? Ao ar livre. Tá bom? Então, qualquer coisa que nós fazemos aí que não tenha um cômodo, que não seja dentro de um quarto, de uma casa. Então, por exemplo, acampar. É uma outdoor activity, né? O camping. Tá bom? Bom, e aí a gente tem essa outra aqui, ó. Que também, né? Às vezes a gente tem. Então, aqui é o viral. Ou seja, aquele que aparece em vídeo e todo mundo assiste. E aqui a gente tem aquele que também pode aparecer como pop-up. Né? E aí a gente tem que estar toda hora aqui clicando pra fechar. Que é o Web Banner. Tá? E por fim, o mais tradicional de todos. Né? Isso aqui eu acho que eu não preciso falar muito. TV Commercial. Aquele que aparece. A gente tá assistindo novela, desenho. E aí para, vai pros comerciais. Que é justamente também pras redes ganharem dinheiro. Né? Pra ali elas lucrarem. Tudo bem? E pra terminar aqui. Look at the background of some ads. And match them with the products they are probably advertising. Então, vamos analisar aí as imagens. Olha a imagem letra aí. Na imagem letra A nós temos um ônibus. Então, também é muito comum, tá pessoal? Nós termos... Como é que fala? Até esqueci a palavra. Propagandas, né? Nós temos ads colados nos ônibus, né? Qualquer filme aí que vocês assistirem americano, vocês vão perceber isso. Filme inglês também. Né? Que nós conseguimos ter ali algumas propagandas coladas, né? Na lateral do ônibus. É até uma forma também de se utilizar. Né? E essa aqui ela tá falando de esportes. Olha, tem o basquete, o soccer, o running, né? O cooper. E eu acho que o outro que nós temos aqui... Ah não, só são esses mesmo. Né? Acho que isso aqui é tudo é o soccer. Então, o que que seria? Bom, são esportes. Né? Então, a gente pode falar de carro? Não. De celular? Cellphone? Não. É. Sportswear. Então, a letra A. Acho que melhor se encaixa é sportswear. Beleza? A letra B. Olha aí. São roqueiros, né? Roqueiros meio punks. Vocês acham que eles iam estar aí? O comercial deles seria do quê? Esse banner deles aí? Seria de um celular? De um carro? Ou de um wireless speaker? Teacher, o que que é um wireless speaker? Então, o wireless speaker, pessoal, É nada mais, nada menos que Aquelas caixinhas de som sem fio, né? Então, que elas funcionam por bluetooth, por exemplo. Tipo a minha aqui, ó. Né? Caixinha de som. Hoje em dia é o produto do professor de inglês, né? Zero Radinho. Hoje em dia é o wireless speaker, tá? Então, this is a wireless speaker. Então, wireless speaker aqui na B, tá bom? E aí, Fidou, sobrando a do car e a do cell phone. Então, vamos olhar aqui o mapa, que eu acho que aí fica mais legal. Ó, então, a gente tem o mapa do Brasil. A pessoa tá de um lado do Brasil, a outra tá do outro. O que que seria esse comercial? De cell phones, right? Então, pronto. E por fim, dos cars, né? Aqui. Que é justamente a pessoa passando voada. E aí, o carro, tudo aceso, tudo mais. E nada de carros. Tudo bem? Então, pessoal. Com isso. Bom, pessoal. Com isso, nós encerramos, tá? A aula de hoje, ela foi uma aula pra gente dar continuidade mesmo no conteúdo de LinkedIn Words. Vamos falar um pouquinho mais aí também sobre essa questão de billboards e de propagandas e tudo mais, né? Que a gente viu aí no Challenge Yourself. No, perdão. É, no... Nessa última sessãozinha aqui que nós temos, né? Que é a Checkout, na verdade. Tá? Então, nós já estamos encaminhando aí pro final da primeira unidade do bimestre, né? No caso da unidade 3. Vocês têm uma atividade pra fazer pro uso de LinkedIn Words. Então, nós vamos falar do although, nós iremos falar do but, do so. E tem mais uma outra agora que a gente vai já ver aqui qual é, tá? Então, são quatro LinkedIn Words aí que vocês falarão, né? E vocês vão ter que fazer a atividade e completar. Tudo bem? E também, eu quero que vocês resolvam, né? Copiem no caderno a atividade, tá? É importante. Tá o documento aí, o PDF, mas eu quero ela copiada no caderno, tá? Tenta copiar, tenta responder, copia a frase, a caneta e no espaço você coloca lápis, tá? Que é pra que a gente possa... Pra que nós possamos depois, se caso seja necessário fazer uma correção, tenha como ver, tá bom? Então, façam isso. Mandem pra mim, tá? Então, terminou, né? Assim que fizer terminar, manda pra mim. Eu quero dar uma olhada, tá? Lembra sempre de mandar as atividades pra mim. Manda também a do caderno, a do livro, pra mim, pra eu ver, tá bom? E aí, a gente vai continuar, então, na próxima aula. Beleza, pessoal? Guys, thanks a lot for today. I had an enormous pleasure to having you here today. Ok? So, see you next class. Bye, bye. E aí, gente. E aí, gente.